Bom, muito boa noite, aqui estamos nós novamente abrindo a última palestra do 16º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e não poderia ser o maior regozijo que recebemos aqui uma ex-prata e ouro da casa, que é o nosso Arthur Coimbra, que foi fundador do Grupo de Estudos de Direito das Telecomunicações da UNB, e atuou desde então no setor, em setor descorrelados, e tem, e exerceu diversas funções, dentre elas diretor do Plano Nacional de Banda Larga, de vários órgãos do Ministério das Comunicações, entre outros, e hoje ocupa uma função proeminente na Agência Nacional de Telecomunicações de conselheiro da agência. O doutor Arthur Coimbra, ele falará sobre experiência regulatória das telecomunicações Lato Senso, e ele é conselheiro do Conselho Superior da Agência Nacional de Telecomunicações, advogado da União, foi secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, corredor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e diretor do Departamento de Banda Larga, de 2011 a 2020. Presidiu o comitê diretor do projeto do satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas, tendo participado do Conselho de Administração da empresa, responsável pelo projeto de cabo submarino entre Brasil e Europa, foi pesquisador fundador do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações da Unib, e hoje integra como fellow, graduado e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Então, como eu disse, é um prazer tê-lo aqui. Arthur, é sempre muito importante para a instituição, para a instituição acadêmica, receber de volta alguém que passou pelos seus bancos há muito tempo, e que hoje ocupa funções importantes na condução das políticas públicas, da regulação de um setor tão importante quanto de telecomunicações. Então, muito obrigado por o aceito do convite, e a palavra é toda sua. Bom, professor Márcio, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui falando consigo e com todos os acadêmicos aqui presentes. De fato, quando fui convidado a participar do Getel, em 2004, 2005, foi uma guinada muito importante na minha vida, na minha vida acadêmica, eu passei a mergulhar em projetos de pesquisa muito relevantes do setor de telecomunicações, e a partir daí nunca mais larguei o setor, seja na área acadêmica, seja na área profissional. Então, boa parte do que eu sei e do que eu, de alguma forma, alcancei do ponto de vista de conhecimento, eu devo ao Getel, ao professor Márcio e a todos os meus colegas da Universidade de Brasília que estiveram comigo nesse período. Bom, dito isso, eu já vou dar início à minha apresentação, vou compartilhar aqui a janela. Mara que dê certo. Deu? Deu certo, deu certo. Bom, vejo aqui que há algumas pessoas do próprio setor de telecomunicações, então vocês me perdoem se eu soar um pouco superficial, mas eu vou tentar dar um panorama um pouco histórico, um pouco teórico e um pouco prático, atualmente, do setor de telecomunicações. E, nesse sentido, eu gostaria de começar, então, pelo histórico, o histórico que a gente tem no setor, para entender como a gente chegou até hoje. O serviço de telecomunicações surgiu no Brasil, e aí a telefonia, provavelmente, primeiro a telegrafia e depois a telefonia, ainda no Império, foi antes da República, no século XIX, e eles eram serviços privados comuns, de maneira muito parecida, o tratamento muito parecido como um tratamento, como um tratamento dado a uma padaria, do ponto de vista jurídico, pouca diferença. A única regulação que existia, na verdade, eram as obrigações tributárias e a necessidade de uma permissão régea para você prestar esse serviço. no início do século XX, é que começa a se estruturar mais o serviço de telefonia, e aí a gente consegue, no Brasil surge, então, a Companhia Telefônica Brasileira, CTB, que era de matriz canadense, e atendia muitas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Era a maior empresa de telecomunicações brasileira, de telefonia brasileira, e é de maneira que a gente chegou aí na década de 60, comecinho da década de 60, com cerca de mil empresas telefônicas, no Brasil, embora a CTB detivesse aí a grande maioria de todos os aparelhos instalados, especialmente no Exurinho, em São Paulo, havia diversas outras companhias. E esse crescimento ocorria de maneira muito lenta, muito marginal, e esse período, pré-década de 60, é o que o período do professor Márcio, nas suas análises, chama de regulação desconcentrada, em que você tinha milhares de companhias, telefones, o tratamento, a competência, digamos assim, era para regular esse setor, era municipal, quer dizer, se a telefonia é local, a competência é do município. Se a gente está falando de uma conexão entre dois estados, de uma rede telefônica que ultrapassa, ou melhor, entre dois municípios, e ultrapassa dois municípios, a competência era estadual. E se ultrapassasse dois estados, a competência passaria a ser federal. Muito parecido com o que ocorre nos Estados Unidos hoje, embora mesmo lá nos Estados Unidos a gente esteja vendo uma federalização cada vez maior da regulação de telecomunicação, especialmente depois do surgimento da comunicação de dados e do fortalecimento da internet. O serviço interurbano que existia era muito pouco, era muito... As redes quase não se conectavam, tirando a da CTB, que era Rio e São Paulo, as outras, a conexão com as outras era muito pequena, só existia micro-ondas, links de micro-ondas para fazer o interurbano entre Brasília, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e todo o resto do Brasil, se quisesse se comunicar com outras regiões, precisava ou do telec, se houvesse atendimento telegráfico, ou que se usava às vezes, na época, também muito eram as rádios amadoras, se utilizavam muitos rádios amadores para fazer essa comunicação. Fora isso, não havia outra maneira de telecomunicação consistente entre as diferentes regiões do Brasil. E o próprio mercado de equipamentos era duopolizado, tinha a Ericsson, que é sueca, que está aí até hoje, e a IT&T, que era, se não me engano, americana, e acho que até ainda existe, só que com outra roupagem, com outra feição. E, de maneira que isso, essa situação perdurou até o começo da década de 60, no começo da década de 60, é aprovada, então, a primeira tentativa de organizar esses setores de telecomunicações, que é a aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações, que tratava de telecomunicações, ratifusão, enfim, de tudo. E ele reforçou, esse Código Brasileiro de Telecomunicações reforçou a competência municipal e estadual para regular o tema dentro dos seus limites. inclusive fazendo as concessões. Aquilo que ultrapassasse os limites do Estado, então, iria para o âmbito federal, passaria a ser tratado tanto pelo Contel quanto pelo Dentel. Mas, talvez, a grande contribuição do Código Brasileiro de Telecomunicações para a telefonia do Brasil tenha sido a previsão de um sistema nacional de telecomunicações, pela primeira vez, que é a tentativa de dar coerência e interconexão a toda essa malha de prestadores de telefonia que existiam no Brasil para permitir que todo mundo falasse com todo mundo. Isso não se deu, na época, por meio de normas ou padrões de interconexão. Isso se deu de maneira bastante forte por meio da criação da Embratel. Então, o próprio CBT prevê a criação de uma empresa que seria Embratel para fazer esse trabalho de conectar as redes locais e viabilizar, então, a comunicação de longa distância para que o Brasil tivesse apenas uma rede, uma rede interligada. Além disso, o código traz algumas restrições de conteúdo para a rádiofusão e essas restrições, quer dizer, o código está em vigor até hoje para a rádiofusão. Então, alguns tipos de restrições que existiam e que existem até hoje seria manter a gravação de tudo que é irradiado por 24 horas para fins de fiscalização posterior, uma limitação de 25% do tempo de programação para passar propaganda e dedicar pelo menos 5% do tempo para notícias. Essa era a parca regulação e é ainda a parca regulação que existe sobre conteúdo a ser transmitido pela rádiofusão aqui no Brasil. E algumas definições de condutas abusivas, especialmente pela rádiofusão, que continuam em vigor, por exemplo, ultrajar a honra nacional, ofender a moral familiar, pública ou os bons costumes, veicular notícias falsas, com perigo para a ordem pública, econômica e social, colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações proibidas. Tudo isso continua em vigor para a rádiofusão e continua sendo usado. Então, as empresas de rádiofusão muitas vezes são apenadas com base nesses tipos administrativos que constituem abuso de telecomunicações. só que logo na sequência do Código Brasileiro de Telecomunicações, e aí já há uma fase que o professor Márcio chama de, se não me engano, regulação concentrada, a gente tem a estatização das telecomunicações em geral, não apenas do serviço de longa distância, que era em que o Estado entraria de maneira suplementar para conectar as redes locais que eram privadas, mas o que aconteceu foi que, em primeiro lugar, alguns estados da federação começam a estatizar empresas para viabilizar a cobertura mais ampla dentro das suas unidades federadas. A própria governo federal intervém em 1965 na CTB, na Companhia Telefônica Brasileira, que era a maior empresa do Brasil, mesmo ano da criação da Embratel. A CTB depois é adquirida pela Embratel e, em 1967, chega a Constituição de 1967, que finalmente atribui a competência à União, a competência de telecomunicações para a União, retira de estados e municípios a competência regulatória, prestacional de telecomunicações e, logo na sequência disso, o Ministério das Comunicações é criado e, finalmente, a Telebrás é criada. A Telebrás é criada em 1972. Com a criação da Telebrás, havia empresas de telefonia espalhadas pelo Brasil, e a gente está falando já de telefonia local, que é uma rede muito mais complexa, de arquitetura complexa, mais trabalhosa, para atender diretamente o usuário final. E a Telebrás, que é uma empresa estatal, ela passa, então, a adquirir as empresas locais, ela passa a comprar as empresas locais e formar as teles estaduais que eram subsidiárias da Telebrás. Isso dá certo com a átua do lugar, algumas não conseguem ser adquiridas, por exemplo, a única empresa privada que permaneceu e que permanece até hoje, era a Companhia de Telefones do Brasil Central, a CTBC, no Triângulo Mineiro, que hoje é Algar Telecom, mas também houve algumas empresas estaduais ou municipais que permaneceram não, digamos, adquiridas pela Telebrás, que era o caso da CRT, do Rio Grande do Sul, de Ribeirão Preto, a Sercontel, de Londrina, Londrina e Itamarana, enfim, mas de maneira geral passou-se a ter um serviço prestado diretamente pelo Estado por meio da Telebrás. E foi um empreendimento relativamente bem-sucedido nos primeiros anos. O Brasil vinha crescendo economicamente muito forte, arrecadação muito alta e se alcançou nos anos 74 e 75 o presidente da Telebrás já era, o Alen Castro, o Euclides Quante, que foi o primeiro da Telebrás já virou ministro do Geisel e o Alen Castro então assumiu a Telebrás e em um ano, um ano e meio, eles foram contratados um milhão e meio de terminais e esse ritmo foi o maior ritmo da história que só foi repetido logo depois da privatização em 2001, 2000, 2001. E a Telebrás então virou a maior prestadora de serviços de telefonia do Brasil, criou o seu poder de compra, gerou um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento, então foi criado o CPQD da empresa que desenvolveu equipamentos e fazia diretamente incentivos ao desenvolvimento de tecnologia nacional com a criação de empresas e naquela época o mercado era fechado as restrições eram muito grandes para importar equipamentos e de alguma forma isso estimulou ou facilitou que surgissem essas empresas de telecomunicações de equipamentos de telecomunicações no Brasil estimulados tanto pela pesquisa realizada no âmbito da Telebrás quanto pela iniciativa de empresários que entraram nesse setor. E aí o que acontece? Crise do petróleo você começa a ter uma mudança do regime cambial internacional e o Brasil começa a sofrer sua balança comercial e uma série de outros indicadores econômicos começam a pitar começam a acender o sinal vermelho a arrecadação começa a cair a dívida começa a aumentar do governo federal e o que existia antes a Embratel que também virou ligada ao sistema Telebrás a Embratel cobrava uma sobretarifa no serviço que era prestado e essa sobretarifa alimentava um fundo que era o FNT o Fundo Nacional de Telecomunicações que se prestava a expandir o setor a expandir a fazer novos investimentos nas telecomunicações esse fundo começou a ser desvinculado o governo federal começou a desvincular os recursos desse fundo a partir de 75 então sobrou começava a faltar dinheiro para investimentos uma demanda grande por telefone e a empresa não conseguia entregar porque não tinha recurso para investir então aquela participação do autofinanciamento começou a aumentar como é que era o autofinanciamento você lá comprava um telefone mas você virava um investidor da empresa ganhava uma ação da empresa algumas ações da empresa você investia dava um dinheiro para a empresa virava um investidor com esse dinheiro a empresa construía a linha até a sua casa e implantava o seu telefone esse é o autofinanciamento então a aquisição de linha de telefone ficou muito cara porque você precisava pagar o investimento a ser feito você não tinha recursos diluídos recursos públicos para fazer esse investimento e além dessa drenagem desses recursos houve aí um congelamento de tarifas o investimento foi diminuindo e os cargos à medida que o tempo foi passando se tornaram moedas de troca em articulações políticas isso tudo contribuiu para uma diminuição da eficiência operacional da Telebrás ao longo do tempo de maneira que a gente chegou na década de 90 está muito atrasada em relação ao resto do mundo em termos de teledensidade e aí surge o fenômeno do estado regulador começam as discussões sobre a abertura comercial do mundo de maneira geral isso muito estimulado pelo barateamento e aumento da capacidade computacional nos anos 70 anos 80 que permitiu que a economia a ciência econômica tivesse mais instrumentos de modelagem quantitativa umas bases de dados começaram a ter bases de dados e começaram então a se verificar hipóteses a se provar as hipóteses de políticas de desenvolvimento que levavam ao maior crescimento econômico e um dos pontos provados é olha um aumento do comércio entre os países aumenta o bem-estar geral aumenta a riqueza isso evidentemente gerou um movimento no mundo a favor de abertura comercial dos países que foi a rodada do Uruguai tanto o GAT quanto o GAT o GAT para comércio de bens e o GAT para comércio de serviços o Brasil nunca assinou o GAT mas embora não tenha assinado o GAT o Brasil assinou que depois converteu no OMC assinou o tratado do OMC e portanto aderiu a uma série de princípios um desses princípios seria a não discriminação entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras outro também de uma liberalização progressiva de diversos setores que até então eram ocupados exclusivamente pelo Estado então todas essas mudanças implicaram a aprovação da emenda 6 em 1995 essa emenda ela acaba com o conceito de empresa brasileira de capital nacional que tinha um tratamento benéfico em relação à empresa brasileira de capital estrangeiro havia essa distinção passou a ser tudo empresa brasileira e tratado do mesmo jeito e houve em 1995 também a emenda 8 de telecomunicações a emenda 8 de telecomunicações é uma emenda muito importante para o setor de telecomunicações não só porque viabilizou posteriormente o surgimento de um ambiente regulador para telecomunicações com investimento privado crescimento de serviços de maneira geral mas porque teve uma sabedoria muito grande quando ela foi feita e a gente não vê isso nos outros setores que a emenda 8 ela tem um artigo 2 e esse artigo 2 ele não entrou na constituição porque ele não é texto condicional mas ele é uma emenda e tem status constitucional o artigo 2 ele proíbe a edição de medida provisória sobre telecomunicações isso significa que toda alteração regulatória legislativa a ser feita em telecomunicações precisa ser projeto de lei isso leva mais tempo dá mais trabalho mas evita-se com isso que haja mudanças do ambiente regulatório muito bruscas e atrapalhadas o que a gente vê acontecendo às vezes em outros setores então a emenda 8 eu digo assim depois de anos estudando e discutindo o artigo 2 da emenda 8 é uma coluna importantíssima do setor de telecomunicações no Brasil ele que vem garantindo por exemplo a maior taxa de investimento sobre receita receita bruta que existe entre os setores de infraestrutura no Brasil bom a partir daí foi feita a lei mínima para privatização das concessões de telefonia móvel então foi feita a lei geral de telecomunicações de 97 continua em vigor e os serviços de telefonia foram privatizados bom e a partir daí a gente entra no que é a regulação de telecomunicações de radiofusão hoje em dia como é que isso vem sendo tratado do ponto de vista formal do ponto de vista normativo e depois a gente entra na parte concreta dessa regulação bom com a aprovação da lei geral de telecomunicações no início o ministro Sérgio Motta queria fazer uma lei para os dois segmentos telecomunicações e radiofusão mas houve uma resistência muito grande do setor de radiofusão a que isso fosse tirado do ministério das comunicações e levado para uma agência independente que ninguém sabia exatamente como é que seria então se temia que houvesse algum tipo de arbítrio de abuso ou que os radiofusores tivessem mais dificuldade nos seus processos e portanto isso foi mantido no ministério das comunicações a radiofusão então se separou de telecomunicações a partir de 1997 e isso trouxe uma série de consequências não apenas decorrentes disso mas uma série de distinções que existiam entre radiofusão e telecomunicações permaneceram existindo e foram aprofundadas em relação aí tem um parênteses aqui em relação a telecomunicações propriamente dito foi então editado foi revisto o inciso 11 do artigo 21 da constituição federal esse inciso dizia que telecomunicações era de competência da união e que seria prestado diretamente ou por meio de uma empresa de capital estatal que era a telebrage então isso foi alterado se previu no inciso 11 que haveria um órgão regulador e que os serviços poderiam ser prestados mediante concessão permissão autorização e aí um conceito que existe uma discussão que existe hoje que com isso telecomunicações permanecem ou não um serviço público essa é uma discussão sobre isso especialmente porque a maior parte dos serviços de telecomunicações são prestados mediante autorização e isso tem uma série de implicações em termos de benefícios tributários enfim uma série de consequências que podem adquirir daí de se considerar um serviço público ou não a Anatel ela defende a advocacia geral da União defende a tese de que telecomunicações é um serviço público a despeito do regime em que seja prestado mas existem argumentos fortes no sentido contrário também esse debate surge porque a lei geral de telecomunicações ela acaba com essa dicotomia entre público e privado e ela cria uma terceira dimensão nesse processo que é distinguir o serviço não só pelo regime público ou privado mas pelo interesse que ele atende esse é um interesse coletivo ou restrito e aí você tem institutos que nos outros setores são aplicáveis aos regimes ao serviço público que no setor de telecomunicações é aplicado ao regime privado mas de interesse coletivo então com isso começou uma discussão né sobre se é serviço público ou não quem defende que é serviço público diz que por estar no artigo 21 ser competência da união automaticamente transforma esse regime público quem diz que não é mais serviço público defende que para ser serviço público tem que ser prestado mediante concessão ou permissão conforme o artigo 175 da constituição dispõe e portanto a maior parte dos serviços de telecomunicações que são prestados mediante autorização em regime privado não seriam serviço público estariam sendo tratados como serviços normais ainda que regulados bom o fato é que radiodifusão e telecomunicações tem distinções importantes do ponto de vista regulatório em primeiro lugar a radiodifusão tem uma restrição muito grande permanece a despeito de tudo que eu falei em relação a GATS a GATS a OMC a emenda 6 a radiodifusão continua com uma restrição à propriedade estrangeira apenas 30% do capital total e votante das empresas de radiodifusoras podem ser de capital a pessoas físicas ou jurídicas de capital estrangeiro em telecomunicações não existe nenhum limite a participação de capital estrangeiro outra diferença grande é que a radiodifusão prevê desde o seu início uma complementaridade de sistema público privado estatal então existe uma previsão expressa na construção de que haverá prestadores de radiodifusão tv ou rádio estatais haverá prestadoras de tv ou rádio públicas ou seja não estatais mas sem fins lucrativos e haverá empresas de fins lucrativos e no serviço de telecomunicações o modelo foi todo concebido para prestação por empresas privadas tanto é que em 2010 em 2010 quando a Pelebrais foi reativada isso levantou um monte de questionamento vem cá a LGT não foi feita para se ter uma empresa estatal competindo com uma empresa com empresas privadas isso existem ainda muitos pontos de questionamento em relação a isso até hoje porque o modelo não foi concebido para isso embora isso tenha acontecido a LGT tem pontos que precisaram ser adequados do ponto de vista de interpretação para lidar com essa realidade a aprovação de uma outorga de rádiofusão para você entregar uma concessão de rádiofusão é um administrativo complexo que nasce no Ministério das Comunicações passa pelo chefe do Poder Executivo termina o Congresso Nacional o Congresso Nacional precisa aprovar cada uma das outorgas de rádiofusão para que elas sejam válidas exceto quando ele não aprova a tempo existe uma disposição que prevê que esse serviço continuou funcionando precariamente quando é caso de renovação mas a renovação é uma regra podemos dizer assim no segmento de rádiofusão porque você tem um dispositivo constitucional que diz que a outorga de rádiofusão apenas não será renovada se houver votação nesse sentido por dois quintos do Congresso Nacional em votação nominal quer dizer isso é quase impossível de você obter isso porque se houver um clima político para não renovar a sua rádiofusão você tem elementos para obstruir o andamento do processo e obstruindo o andamento do processo naturalmente a rádiofusão continua aquele serviço continua sendo prestado ainda que em caráter precário e nas telecomunicações o poder concedente é o UNO é a Anatel não existem outros órgãos envolvidos e a renovação ela é uma exceção é claro que existe a possibilidade agora recentemente com a aprovação da lei 3879 e certamente o Paulo Firmeza falou um pouco sobre isso hoje de manhã a renovação já passa a ser possível mais de uma vez embora o TCU tenha digamos assim estabelecido que é uma exceção e aí você tem com a emenda número 8 que prevê a Anatel expressamente no texto constitucional o órgão regulador para telecomunicações ocorre um fenômeno interessante na distribuição de competências nas telecomunicações em relação a políticas públicas de telecomunicações tanto pela leitura do texto constitucional quanto legal enfim infralegal você tem o poder executivo o chefe do poder executivo como digamos assim grande orientador das políticas públicas telecomunicações seguido pelo ministério das comunicações e a Anatel como uma entidade executora de políticas públicas embora em alguma medida você sempre acaba preenchendo lacunas que ficaram nesse processo de formulação da política mas em relação ao poder regulamentar e ao poder regulatório quer dizer você regulamentar aquilo que está na LGT a Anatel ela passa a ter uma relação de igual para igual com o chefe do poder executivo porque o chefe do poder executivo o presidente da república ele tem uma competência para regulamentar as leis isso consta na constituição isso está na constituição mas também está na constituição que para telecomunicações quem vai fazer isso é um órgão regulador então você tem uma limitação que nunca foi digamos assim testada que nunca foi contestada ou ameaçada para exercício do poder regulamentar do chefe do poder executivo em relação a telecomunicações tudo isso ocorre no âmbito da Anatel que tem procedimentos e estruturas próprias para exercer esse poder normativo com com legitimidade com relativa legitimidade e aí a gente começa a entrar falando de lei geral de telecomunicações a gente começa a entrar nas distinções que ocorrem dos setores de telecomunicações em relação a outros setores regulados e de que maneira isso às vezes traz uma certa confusão nos debates mais generalistas bom de maneira geral as concessões elas nascem elas têm uma origem no reconhecimento em primeiro lugar de que determinado serviço ou determinada atividade é um monopólio natural você vê um monopólio natural rodovias energia elétrica enfim uma série de outros serviços que são comumente chamados de monopólio natural em face disso o Estado teve esse movimento ao longo do tempo o Estado traz para si a titularidade desse serviço para que ele assuma não só os investimentos mas que consiga prestar em caráter mais justo do ponto de vista de preço para o usuário final esse serviço então a concessão ela é um instrumento de delegação de algo que é de titularidade estatal por ter sido reconhecido como algo de monopólio natural a remuneração de algo concedido se dá mediante tarifa e existe uma previsão de um equilíbrio econômico financeiro como é que você faz esse equilíbrio econômico financeiro bom todo ano as tarifas são reajustadas com base no índice inflacionário e com desconto de aumento de eficiência então você o IPCA deu 5% vou atualizar a sua tarifa em 5% mas eu calculei o índice de eficiência para você de 2% você aumentou a sua eficiência em 2% ou deveria ter aumentado em 2% logo vou te reajustar somente em 3% que é a diferença entre 5 e 2 entre o IPCA e o aumento da sua eficiência e o equilíbrio econômico financeiro acontece quando tem algum evento o reequilíbrio econômico financeiro quando tem algum evento imprevisto e você reequilibra esse contrato por meio de uma amenda tarifa ou de uma redução da tarifa então a tarifa é um instrumento para você manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato e exatamente por isso para você ter uma operação mais ou menos limpa para que você não tenha muito ruído nessa análise econômica e permita uma prestação a preço justo para os usuários finais é que você tem uma limitação de receitas acessórias então frequentemente você diz olha a empresa que é a concessionária do serviço de energia elétrica ou de um serviço de água esgoto ela ela só pode prestar outras atividades em caráter muito limitado em caráter acessório sendo que uma boa parte da receita que ela obtiver com essas outras atividades ela vai ter que usar uma parte para abater da tarifa do usuário desse serviço principal então isso é muito comum por exemplo em rodovias rodovias você tem a cobrança do pedágio que é a tarifa e a concessionária de rodovia ela explora a faixa de domínio coloca lá imposto de gasolina aluga um espaço de imposto de gasolina anúncios billboards que chama autores cartazes e com isso essa receita que a concessionária obtém é uma parte ela abate da tarifa do pedágio que é cobrado do usuário e a concessão tradicional ela tem uma coisa chamada bem reversível que é o que vai te permitir continuar prestando serviço depois que aquele contrato terminar então vai uma empresa uma concessionária de rodovia implanta a sua rodovia ou faz manutenção na rodovia quando o contrato de concessão acaba ela não bota a rodovia embaixo do braço e vai para casa fazer o que quiser com aquela rodovia a rodovia retorna para a União e portanto é objeto de um novo contrato a rodovia é um bem reversível e você tem uma limitação da quantidade que você pode renovar esse contrato para aumentar a competitividade e garantir sempre preços mais baixos e mais justos para os consumidores ou para os usuários então assim de maneira geral assim funciona uma concessão do serviço público mas quando a gente vem para telecomunicações esse modelo já começa a não funcionar direito em primeiro lugar porque uma concessão ela é tipicamente como eu falei monopolista ela presta um serviço ou ela cobra ela cobra por aquilo mediante tarifa nos setores telecomunicações a competição ao longo do tempo não só se mostrou viável como foi estimulada pelo órgão regulador e isso não só no Brasil no mundo inteiro então na prática você tem uma concessionária que tem que cobrar uma tarifa do usuário final que tem uma série de obrigações por exemplo de universalização de qualidade mas que começa a sofrer competição de outras empresas que não tem outras maiores obrigações de universalizar o serviço e que não tem o preço tarifado e no setor de telecomunicações isso ainda é um pouco mais diferente porque o método de tarifação da telefonia fixa no Brasil é estudar por price cap que a gente chama de teto de preço muitas vezes como é que acontece numa concessão você estima os custos daquela concessão e você garante ao prestador de serviço ao concessionário que ele vai ter uma taxa de retorno ali estabelecida naquela prevista naquela concessão conforme os custos variam você ajusta a tarifa para manter aquela taxa de retorno e portanto ter aí algum nível de equilíbrio econômico financeiro nos setores telecomunicações é uma coisa que a gente chama de teto de preço então foi estabelecido no momento da privatização um teto de preço olha você pode cobrar até tanto pelo seu serviço e tudo que você ganhar de eficiência você vai compartilhar com o usuário mas você vai embolsar metade do que você conseguir então eu não estou preocupado com o seu custo diretamente você tem um incentivo para ser o mais eficiente possível para baixar os seus custos para aumentar o seu ganho já que você vai obter metade desse ganho de eficiência embora o contrato também preveja o instituto do equilíbrio econômico financeiro e prevê de maneira praticamente ilimitada a possibilidade de receitas acessórias isso veio crescendo ao longo do tempo também temos os bens reversíveis e agora temos as renovações limitadas depois da aprovação da lei 3879 claro que existe uma discussão no TCU sobre que hipótese isso se aplicaria bom em termos de de concessão o modelo de telecomunicações começa a ter alguns pontos cegos então você tem um problema assim olha existe uma coisa chamada equilíbrio econômico financeiro do contrato que você mantém mediante reajuste de tarifa as condições sobe tarifa abaixa tarifa manter esse equilíbrio econômico financeiro da concessão da concessionária isso faz sentido quando você tem um monopólio a partir do momento que você tem um ambiente competitivo em que empresas sem os mesmos compromissos regulatórios passam a competir com você e passam a atacar o seu mercado e te tirar a receita como você defende o equilíbrio econômico financeiro desse contrato você teria que subir tarifa mas não faz sentido subir tarifa se você tem um competidor cobrando menos que você e o seu usuário vai para o seu competidor então você começa a ter alguns pontos na concessão que não são muito coerentes entre si que trazem grandes discussões entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e o órgão regulador em que um lado as operadoras dizem que não o regulador tem a obrigação de me recompor aqui o meu lucro a minha receita e o regulador fala olha você tem price cap abaixo daquilo você pode fazer o que você quiser você pode baixar preço você pode embolsar metade dos seus ganhos e assim eu não vou pagar pela sua ineficiência se você não foi capaz de competir você não pode colocar isso na conta da população brasileira e que tem que vir impostos e recompor o seu eventual prejuízo então fica essa discussão da concessão de telecomunicações que é uma questão ainda mal resolvida tem muita coisa em debate ainda no setor e como eu falei além da concessão de telecomunicações que é algo muito pontual e só é usado para telefonia a regra é autorização e a autorização de telecomunicações também é diferente de uma autorização típica de outros setores que geralmente tem caráter precário discricionário e assim por diante no setor de telecomunicações a autorização é a regra então acesso à internet de banda larga telefonia móvel televisão por assinatura tudo isso é prestado por autorização e a autorização é um ato vinculado isso significa que qualquer empresa que preenche os requisitos para prestar um serviço de telecomunicações e solicite uma autorização ela tem direito de obter essa autorização não existe limitação à competição então você pode ter 20 30 empresas prestando o mesmo serviço no mesmo lugar competindo entre si os preços são livres não existe tarefa então tv para assinatura telefonia móvel internet trunking tudo isso que eu falei não tem tarifa não existe direito a equilíbrio econômico-financeiro nem a manutenção das condições regulatórias então a Anatel pode amanhã soltar uma resolução que muda completamente o ambiente regulatório de determinado serviço e ninguém tem direito adquirido a nada a regra porém é de mínima intervenção a agência intervenha o mínimo possível e a regulação ela ocorre sobretudo por meio de aspectos estruturais por exemplo uma análise de poder de mercado significativo em que uma empresa tem um poder de mercado sobre determinada infraestrutura determinado insumo determinado segmento de rede e aí uma série de regulamentos uma série de remédios regulatórios são aplicados você tem que fazer uma oferta pública a um preço menor dessa infraestrutura para que outras empresas compitam com você tem também assimetrias regulatórias entre grandes prestadores e pequenos prestadores em que os pequenos prestadores deixam de ter uma série de cargas obrigacionais e também essa regulação ocorre em aspectos de proteção do consumidor em alguns alimentos que ainda precisam ser ainda precisam costar da regulamentação então esse é o digamos assim o panorama teórico do setor de telecomunicação agora a gente vai para a última parte da minha fala que se refere a regulação na prática quer dizer como é que isso que é em tese a gente se manifesta na realidade bom a regra de você ter autorizações ilimitadas em um ambiente altamente competitivo levou ao fenômeno no Brasil de que hoje na banda larga fixa e aí eu estou falando de banda larga fixa aquela que chega cabeada na sua casa metade dos acessos instalados metade do acesso à internet de banda larga fixa no Brasil é de provedores regionais provedores regionais são provedores muitas vezes com menos de 5 mil usuários claro existem provedores maiores com 100 mil usuários 80 mil usuários 200 mil usuários mas a maioria deles são provedores bem pequenos com 5, 10, 15 mil usuários no máximo que competem com as grandes operadoras então aquele conceito de monopólio natural que existia que dava razão a uma concessão ou a própria atuação do Estado no setor começa a ser bastante questionada haja vista que é um segmento altamente competitivo e claro que essa é uma realidade que o Brasil tem que é única no mundo não existe nenhum outro país no mundo com um volume tão grande de provedores regionais competindo no mercado como a gente tem aqui competindo por qualidade de preço e obviamente isso se deve a um ambiente regulatório de telecomunicações mas não somente a isso nós temos no Brasil elementos tributários que favorecem essa situação nós temos tanto o Simples o Simples Nacional que traz uma carga tributária muito menor quando você compara com a carga tributária de telecomunicações em geral então a carga tributária de quem está no Simples vai de 7% a 17% dependendo do faturamento a carga tributária de quem não está no Simples até pouco tempo atrás ia para 50% então é 17% versus 50% quem está no Simples quem é pequeno está no Simples tem uma vantagem tributária também e portanto uma vantagem competitiva agora essa diferença diminuiu porque recentemente houve uma redução das alíquotas de ICMS sobre telecomunicações no Brasil inteiro e existe também uma previsão de que uma parte da conexão à internet uma parte é telecomunicações e uma parte é serviço valor adicionado e por ser serviço valor adicionado não incide ICMS então esses provedores uma parte deles se beneficia dessas distinções tributárias e isso favorece evidentemente a competitividade no país outro fenômeno interessante que acontece que aconteceu na Anatel isso é bastante curioso analisar é o seguinte a Anatel tem uma competência fiscalizatória e ela então se uma empresa descumpre uma se uma empresa descumpre uma obrigação ela é apenada pode ser advertência multa cassação em geral historicamente foram aplicadas multas e essas multas elas sempre foram muito mais pesadas em relação às concessões de telefonia do que em relação a outros serviços e aí tem dois fenômenos que explicam isso o primeiro pelo fato de ser uma concessão naturalmente tem mais obrigações e esse gráfico ele mostra o percentual de multas aplicadas em relação a receita operacional líquida das empresas que prestam esse serviço então a curva em azul claro é a telefonia fixa concedida a curva azul escuro é a banda larga fixa o SM a curva vermelha é a TV para assinatura o SEAC serviço de acesso condicionado e a curva verde é o SMP que é a telefonia móvel serviço móvel pessoal a curva roxa é a telefonia fixa autorizada não a concessão então a gente vê os picos e o movimento de aplicação de multas sobre a receita das concessionárias de telefonia versus a aplicação de multas versus a receita das autorizatárias dos outros serviços é uma diferença muito grande e como eu vinha dizendo uma das razões para isso é o fato de a concessão ter mais obrigações tanto estar sendo mais fiscalizada mais acompanhada mas existe existe uma outra explicação que no meu entendimento é muito mais plausível e verossímil que é o seguinte a agência quando foi criada ela ela tinha duas superintendências três né mas duas principais a superintendência de serviços privados e a superintendência de serviços públicos e nessas superintendências tinha mais ou menos a mesma quantidade de gente né as pessoas foram distribuídas mais ou menos de maneira igual entre as duas superintendências então você tinha uma superintendência que só cuidava de serviços públicos que era um telefonia fixa né e você tinha cinco concessionárias ali cinco contratos e você tinha uma outra superintendência que cuidava de todos os serviços privados que aí era telefonia móvel era trunking era banda larga era uma série de serviços privados isso fez com que na prática você tivesse uma hiperfiscalização dos serviços prestados em regime público quando comparados aos serviços prestados em regime privado o que é bastante notável por esse gráfico histórico né de número de processos sancionadores abertos pela pela Anatel eu distingo aí três fases o Lucas levantou a mão já já passo aqui pra pra ele pra ele fazer uma uma pergunta só terminar esse slide aqui bom esses são os processos sancionadores abertos pela Anatel né por ano quantidade aberta por ano a gente tem três fases primeiro uma fase de comando e controle né em que você tem uma punição e você reage a essa punição você tem uma infração reage essa infração punindo aplicando uma multa essa fase ela durou aí mais ou menos até 2018 ou 2019 né a fase do comando e controle dentro dela você tem duas subfases a primeira que eu chamo de comando e controle desorganizado né como é que funcionava o comando e controle desorganizado você tinha áreas dentro da Anatel subpedência de serviços privados serviços públicos comunicação de massa e todas elas podiam abrir processos sancionadores sobre as empresas sobre sua fiscalização que eram julgados e muitas vezes não havia uma orientação sobre como proceder a essa essa esse sancionamento né então isso gerou um volume muito grande de processos é processo inclusive com bis e need né há fatos sendo punidos o mesmo fato sendo punido duas vezes gerou um volume de multas relativamente alto a partir de 2011 a agência fez uma mudança organizacional interna criou uma superintendência de fiscalização e criou uma superintendência de controle de obrigações e toda essa fiscalização esse processionador passou até concentrado nessa nessa superintendência de controle de obrigações e com isso se pôde finalmente planejar né o processo sancionador sobre as empresas então é a fase organizada de comando e controle né mais recentemente até como uma uma parceria algo resultante de uma parceria da Anatel com a Universidade de Brasília com forte participação do Getel houve então a migração para uma fase responsiva e hoje a Anatel é a agência reguladora né federal com maior com maior experiência e prática responsiva em que você aplica a pirâmide responsiva né clássica do 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 Breathway em que você escala a sua reação conforme o nível de cooperação que você obtém do agente privado você começa por meio do diálogo e termina matando o cara né e você vai aos poucos crescendo a sua resposta conforme a dificuldade de cooperação que você tem bom essas são as faixas até o Lucas levantou a mão Lucas quer falar fica à vontade então professor a pergunta ela é simples é porque você comentou que o Brasil ele tem um dos cenários mais competitivos em telecomunicações no mundo só que eu fiquei na dúvida assim num cenário em que tem um agente regulador tão que multa de forma tão intensiva tão exagerada como que esse esse mercado se desenvolveu de uma forma tão assim vamos supor plural tá então o órgão regulador no Brasil o Anatel ele não ele não dá cavalos de pau né o setor regulatório de telecomunicações ele não dá cavalos de pau toda toda alteração regulatória ela ocorre de maneira muito lenta tá isso pra algumas coisas é ruim mas em geral é bom tá como eu falei o artigo segundo da da emenda constitucional número 8 já proíbe medida provisória já começa por aí então precisa ser um projeto de lei projeto de lei rápido leva dois anos e meio né pelo menos para telecomunicações a experiência é essa isso dá muito tempo de discutir de aprimorar o projeto etc e mesmo dentro da Anatel quando se quer fazer alguma alteração normativa a LGT prevê uma série de obrigações procedimentais para isso então dificilmente se altera um regulamento na Anatel em menos de um ano né porque você precisa fazer uma consulta pública aí faz audiência pública tem que ter uma uma avaliação de impacto regulatório né então tem um procedimento interno para fazer essa avaliação de impacto regulatório tem aprovação pela procuradoria aprovação pelo conselho diretor vai à consulta pública fica um tempo consulta pública as contribuições feitas durante a consulta pública são avaliadas e respondidas né formalmente respondidas consta tudo isso consta do processo e o processo então retorna para a procuradoria e para o conselho diretor para aprovação da versão final então essa lentidão né ela é muito positiva para a criação de um arco regulatório estável é isso isso dá confiança né é para qualquer investidor é que queira se arriscar né prestar o serviço então nos setores em que isso acontece de maneira mais rápida como você falou de maneira mais às vezes meio atabalhada e tal você tem você tem uma incerteza muito grande sobre o ambiente regulatório e você cobra um preço por isso né você investe menos você quer uma margem maior você quer mais segurança para investir num setor que dá que dá menos segurança você quer segurança para investir num setor que 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 é mais rápido né que é mais volátil do ponto de vista regulatório então você aumenta o seu preço o seu prêmio digamos assim na minha perspectiva então isso se reflete na competitividade do setor telecomunicações e na taxa de investimento nível de investimento taxa de investimento do setor telecomunicações que é muito alta muita empresa de telecomunicações hoje quando você olha os indicadores financeiros e aí você tem lá o ROE que é o retorno sobre patrimônio líquido às vezes ele entra abaixo da taxa com frequência abaixo da Selic abaixo da taxa de retorno sem risco que seria a Selic por conta dessa confiança que existe no ambiente regulatório brasileiro e esse modelo ele é tão bem sucedido de competição que isso se reflete nos preços cobrados do usuário final quando a gente e aí esse gráfico a partir de 2011 porque antes disso você não tinha a abertura de todos os elementos em passagem aérea o IBGE não abria era difícil ver mas isso a partir de 2011 isso é bem claro o comportamento dos preços dos diferentes setores regulados você tem aí plano de saúde serviço de telecomunicação laranja energia transporte e passagem aérea e a gente vê que enquanto todos os setores ficaram mais 50% mais caros nesses 10 anos o setor de telecomunicações se eu não me engano não chegou a 15% isso é um reflexo do ambiente regulatório isso é um reflexo de um papel exercido pelo legislador que criou uma segurança jurídica para esse ambiente regulatório mas sobretudo pelo acompanhamento de mercado que é feito e pelas intervenções sábias que são feitas pelo órgão regulador isso isso traz impacto então no bem-estar da população que é representado aqui por um baixo índice inflacionário setorial menos de 15% nesse período de 10 anos e aí só que a gente tem uma questão que eu levantei no início que eu retomo agora já estou caminhando para o fim esse é o meu penúltimo slide que é a telefonia fixa como eu falei nós temos uma concessão de telefonia fixa a concessão ela se dá sobre aquele serviço que é considerado essencial sobre aquele serviço que deve ser universalizado sobre aquele serviço que tem obrigações de continuidade enquanto os outros a princípio não embora na prática da regulatória regulatória se tenha elementos que aproximem o autorizado o serviço autorizado do serviço concedido o serviço concedido por eminência é aquele essencial e quando a gente olha os dados isso são dados do IBGE também da PNAD o último dado é de 2019 disponível a gente vê que todos aqueles indicadores os três indicadores superiores referentes à telefonia móvel estão crescendo então domicílios com telefonia celular todos eles estão crescendo estão ali estáveis ou crescendo todos os indicadores referentes à telefonia fixa estão diminuindo especialmente interessante é a curva de baixo que é a curva laranja escura que mostra que aqueles domicílios brasileiros que tem apenas telefonia fixa ou seja não tem nenhuma outra forma de telecomunicação a não ser a telefonia fixa são hoje cerca de 1% 1% dos domicílios brasileiros então o serviço de telefonia fixa a gente tem que reconhecer não é mais tão essencial assim isso traz um desafio por exemplo para o fim das concessões nós temos o fim das concessões se aproximando de telefonia termina no dia 31 de dezembro de 2025 e aí a Anatel está envolta nesse processo de saber o que fazer com isso um caminho que existe recentemente aprovado por uma lei é transformar essas concessões em autorizações transforma em autorização isso gera um valor econômico e esse valor é convertido em obrigações de investimento é uma possibilidade isso depende da vontade das concessionárias outro caminho é buscar uma nova renovação buscar uma renovação isso tem desafios jurídicos o próprio TCU já deixou claro recentemente que renovar renovar mais de uma vez é algo que deve ser uma exceção e não regra então vai ser muito não vai ser trivial optar por esse caminho o terceiro caminho é fazer uma nova uma nova licitação para um novo concessionário em 2026 quem vai querer ser concessionário de telefonia fixa no Brasil a partir de 2026 ter obrigação de universalização obrigação de continuidade ter tarifa uma questão e o quarto caminho que pode ser explorado também é simplesmente tirar telefonia fixa do regime público já que telefonia fixa não é mais algo tão essencial assim para usar um eufemismo então são os desafios que a Anatel tem pela frente na prática perto dos fins da concessão e a concessão nas telecomunicações tendem a virar algo algo sepultado com o tempo não apenas pela pela complexidade de controle que isso traz mas sobretudo pela experiência prática da Anatel com as concessionárias que vocês viram processos sancionatórios pesadíssimos e um acompanhamento muito aferrado das concessões mas também pelos controles que a Anatel e pela supervisão que a Anatel recebe de outros órgãos por exemplo do Tribunal de Contas da União em relação a uma concessão quando comparados com uma autorização é um acompanhamento muito pesado também de bens reversíveis de acompanhamento patrimonial e é algo tão complexo que muitas vezes não vale a pena do ponto de vista regulatório insistir mas é um debate aí já é um debate um pouco mais metafísico e fica aí para a conversa posterior então professor Márcio e demais se eu concluo aqui a minha fala peço desculpas pelo tempo que eu falei muitíssimo obrigado Arthur foi muito esclarecedor e vários insights sobre a razão de ser do setor isso é muito importante para quem ver o setor de fora entender como que quem o exerceu exerceu atividades nele vê esse setor eu tinha uma questão apenas para que pudesse engatar a sua a sua fala porque é uma fala de como resolver os legados do sistema que são vários já e que lidam com por exemplo a questão do serviço telefônico fixo como está no modelo de concessões mas em geral a sociedade está olhando já para um outro mundo o mundo das OTTs das over the tops das empresas das de novos modelos de negócio que tem sido classificados como serviços de valor adicionado não regulados mais usuários dos serviços de telecomunicações pelo menos não regulados diretamente e eu queria ver se nós conseguimos ter uma visão sua sobre que futuro teremos porque isso envolve justamente essa essa divisão de certa forma artificial que se fez entre rádio difusão e telecomunicação em sentido estrito e agora uma retomada de atividades que são de mídia e que são veiculadas por outros meios que não são os meios tradicionais regulados do setor pela agência nacional de telecomunicações e aqui eu cito uma fala do novo presidente da agência que você bem conhece de que ele acredita que deve ser o último presidente da agência nacional de telecomunicações muito nesse sentido de que as coisas devem mudar para que a agência mantenha sua importância institucional então qual é a sua visão de futuro de como que para onde caminhará a questão da conformação institucional da Anatel do ministério das comunicações desses serviços novos serviços e eu sei que é um assunto complexo que envolve várias discussões e ainda definições a tomar mas enfim acho que faz parte do nosso evento aqui fazer perguntas difíceis também e logo em seguida eu passo uma palavra ao Urupá que está também querendo fazer uma pergunta bom professor Márcio de fato não é uma pergunta fácil de responder tanto é que ninguém no mundo ainda conseguiu responder o mundo inteiro tentando entender como agir em relação a isso não creio que será desnecessária a regulação do serviço de telecomunicações com o tempo mas evidentemente o valor e a complexidade vem migrando das camadas de infraestrutura para as camadas de aplicações e conteúdo que aí pega tudo isso que foi dito serviço de mensageria conteúdo audiovisual pela internet e uma série de outras aplicações e serviços disponíveis que fazem uso das redes telecomunicações mas que com elas não se confundem hoje existem reações a isso uma das reações é o recrudescimento o fortalecimento da legislação e das organizações de proteção de dados no mundo inteiro legislação de proteção de dados existe no mundo desde a década de 70 na Alemanha por exemplo e outros países europeus mas sempre era algo muito mais analógico menos charmoso mais escondido e agora com o fortalecimento desses serviços e com o uso massivo de dados pessoais por essas empresas o assunto se fortaleceu e os países começaram a dar muito mais atenção para isso a União Europeia aprovou o GDPR o Brasil aprovou a sua lei temos a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados já é uma reação a esse movimento existe uma outra reação que ainda não aconteceu de maneira regulatória mas que vem acontecendo aos poucos em caráter antitrust que é o combate ao efeito de externalidade de rede dessas aplicações então uma série de vou dar um exemplo aqui o Google o Google é um monopólio de fato o Google é um monopólio de fato e ele se mantém como monopólio de fato tanto porque todo mundo usa então você tem aquele efeito de continuar usando aquilo que todo mundo usa mas também porque ele atua de maneira muito agressiva em aquisições de potenciais novos competidores então se desenvolve um novo mecanismo de busca ele adquire essas empresas então ele consegue manter a sua posição aplicativo de mensageria temos aqui o WhatsApp que é muito usado no Brasil e em outros países também o efeito de rede se você usa o WhatsApp e eu uso outro aplicativo de mensageria eu não consigo conversar com você não existe uma interconexão obrigatória como existe nas redes de telecomunicações tudo isso é externalidade de rede e a partir daí você tem ainda em caráter incipiente no plano concorrencial algumas intervenções para lidar com isso mas mas não houve ainda não há uma uma maneira organizada de se pensar isso de caráter regulatório ex ante ainda é um desafio para todos nós e eu concordo em boa parte com o presidente Pai Gorre quando ele sinaliza que a gente precisa olhar para esse segmento acima da nossa da nossa camada de infraestrutura e serviços de telecomunicações então em resumo é isso falei falei enrolei não respondi foi bem bem esclarecedor obrigado Arthur por favor Marcos Urupá e em seguida a Thais obrigado Arthur estão me ouvindo professor estamos obrigado Arthur por compartilhar tanto conhecimento com a gente aí sua carreira é louvável no setor mesmo eu já acompanho algum tempo na época que você era diretor de banda larga do PNBL quando eu te enchi o saco lá para minha pesquisa no magistrado dia desse eu estava revendo esses e-mails inclusive até deixa eu eu tenho duas perguntas na verdade uma inquietação e uma como é que você falou um pouco das concessões não é há uma tendência aí há um marco legal novo que altera esse procedimento digamos assim permitindo uma possibilidade de extinção caso haja interesse das operadoras né de extinguir as concessões para tornar tudo autorização inclusive do serviço de telefonia fixa mas essa vontade a vontade é o condicionante né e o que força a agência a criar um novo edital de toda forma né até 2025 digamos com uma carta na manga né então eu queria saber o seguinte vocês estão apontando inclusive o cálculo que se apresentou do valor da concessão foi de 22 bilhões para as empresas migrarem né de concessão para autorização é um possível aí a minha pergunta primeira é essa como está esse possível edital não é é eu creio que ele seja uma tarefa meio que quase que obrigatória por conta da do poder regulamentar da própria agência de ter isso digamos pronto independente da vontade ou não das agências e se há alguma previsão de valor se vai chegar próximo a esses 22 milhões ou qual estimativa vocês estão prevendo se é que isso é possível já de antecipar agora Marcos é ainda não temos valor né para esse novo edital a gente está na fase de brainstorm né desse edital então hoje mesmo tivemos reuniões e tal o desafio é fazer algo que faça sentido do ponto de vista social quer dizer se for uma concessão que faça algum sentido né levar um serviço para a sociedade um serviço que a sociedade precisa para algum lugar para o lugar que ela precisa mas ao mesmo tempo mantendo a sua atratividade econômica né porque a licitação vai atrair uma empresa precisa atrair uma empresa a se candidatar a tal coisa tem cenários possíveis né os cenários ainda estão bastante incipientes então não tem como adiantar muito mais coisa do que isso mas assim nós teremos um novo edital nós teremos e o edital vai parar de pé né a gente está nesse processo ainda eu acho que daqui a algumas semanas eu vou ter condições de te dar mais mais informações obrigado obrigado Marcos você tinha dito que eram duas questões mas era só essa né era era essa era essa primeira a segunda era a seguinte há uma tendência hoje inclusive quando o antigo presidente o Euler saiu ele deu uma deixa sobre uma 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 entrada um olhar da agência reguladora aí nos seus mais de 20 anos de existência sobre o que que é o novo mercado de telecomunicações que está se configurando né ele citou muita palavra ecossistema digital o presidente Carlos Baigorre quando assumiu também apontou isso há alguns relatos dele na reunião do comitê gestor da internet que tem apontado algumas coisas nesse sentido há um movimento internacional da UIT de é o que eu chamo de recuperar o tempo perdido da WCIS de 2003 e 2005 não é que a UIT ali teve um posicionamento diferente do que foi a modelagem do que é governança da internet né olhando a experiência brasileira multissetorial e que o que gerou a internet essa modelagem regulatória uma autorregulação mais colaborativa e multissetorial que gerou o desenvolvimento da rede que a gente tem hoje e a UIT está correndo um pouco atrás disso né criou o call work group de internet as CBCs da Anatel estão discutindo algumas coisas desses pontos já participei de algumas reuniões de várias reuniões em anos passados antes da pandemia de serem suspensas em que se discutia alguns assuntos que até então se estavam dentro da agência não eram externados como até inteligência artificial e-commerce resoluções da Anatel levando para plenipotenciar a da UIT questões sobre isso por exemplo né então eu te pergunto o seguinte há uma tendência então da agência iniciar um processo de revisão ou de análise do seu papel mediante todos esses serviços similares de digitais mas que são similares aos de telecomunicações eu cito aqui o Stream com o SEAC por exemplo os serviços de mensageria como com o SMS digamos assim e até voz por exemplo né o WhatsApp ele faz voz o Facebook faz voz o Gmail faz voz digamos assim então são serviços similares aos serviços autorizados de voz que a agência tem inclusive de concessão né como o de STFC então há uma tendência da gente ter esse olhar mesmo a agência vai se debruçar subir isso é um legado que vocês querem deixar pra frente como é que será essa transição se é que ela vai existir não certamente é um tema que será avaliado estudado por nós não do ponto de vista de que a agência Anatel vai assumir a regulação disso aí não é esse o espírito o espírito é entender os desafios regulatórios que existem né é nesse segmento e propor medidas que não necessariamente significa criar uma agência reguladora ou criar alguma competência regulatória né mas é como diz o presidente Carlos Bargói é quando existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra um uma rede social alguma plataforma dessas da web o Supremo Tribunal Federal manda pra gente né e a gente lê fala joia e e guarda porque a gente não tem competência é pra atuar diretamente é claro que a gente comunica as empresas de telecomunicações pra que elas ajam por exemplo quando há um bloqueio de algum domínio mas não há muito mais do que a gente possa fazer em relação a isso do ponto de vista regulatório então é uma inquietação pra usar uma palavra que você usou é uma inquietação comum na sociedade você não ter um lugar pra digamos assim buscar uma cooperação institucional desses desses agentes e isso vira então uma questão de de fator real de poder o Brasil ainda consegue chamar uma plataforma dessa pra conversar e e fazer essa plataforma cumprir aqui as leis a constituição cooperar com o poder judiciário investigações e assim por diante mas muitos países não tem essa essa força né e então esse país ficou à mercê do que essas empresas fazem ou deixam de fazer é claro que as empresas mais maduras as maiores já tem né uma relação um relacionamento institucional mais sólido mais coerente por exemplo que é uma questão de sobrevivência delas mas as as empresas menores mais agressivas ou às vezes até empresas médias é mais difícil então de fato é algo que precisa ser resolvido é algo que precisa ser resolvido tá como resolver eu não sei dizer mas a gente vai investigar obrigado Arthur eu passo então a palavra a Thaís Lima boa noite Arthur tudo bem vocês estão me ouvindo? sim primeiramente eu queria agradecer né pela exposição do Arthur foi muito muito interessante agrega bastante ainda mais pra mim que comecei a trabalhar no setor por agora eu tô na Serad alocada no na coordenação de outorga e atualmente a gente está trabalhando com a migração do AM pro FM e aí eu queria saber quais são os impactos dessa migração dentro do do setor regulatório se você poderia falar se existe grande relevância se há alguma mudança com essa migração é essa migração AM FM ela surgiu a partir da verificação de uma oportunidade de que havia canais FM em quantidade praticamente suficiente pra migrar todas as rádios AM interessadas por quê? porque a operação AM é muito cara a qualidade é ruim e pouca gente escuta efetivamente AM hoje em dia então pra viabilizar a continuidade dessas operações permitiu-se essa migração é claro que isso passou por uma varredura e a Anatel atua muito nisso uma varredura de canais disponíveis em várias praças em vários lugares no Brasil e já existe uma discussão informal em alguns segmentos de permitir fazer o mesmo para ondas curtas e ondas tropicais que são ainda rádios menos ainda ouvidas hoje em dia do que as AM fora isso não tem tanto impacto são tecnologias diferentes mas que são regidas pelo mesmo arcabouço regulatório que é o arcabouço da radiofusão sonora com o Código Brasileiro de Telecomunicações os decretos e as portarias existentes o que traz esse impacto regulatório para a Anatel é uma atualização do plano básico de frequências que é para justamente apontar quais canais estão livres e quais canais passam não estão ocupados esses dados eles entram no sistema de radiofrequência que a gente tem de controle de radiofrequência e passam a ser considerados nos estudos de interferência que a gente faz todo momento que a gente otorga uma nova radiofrequência então o impacto é esse tem uma discussão maior e aqui fugindo um pouco da pergunta mas tem uma discussão maior sobre o que a gente chama de wide spaces que é você utilizar essas frequências de radiofusão especialmente radiofusão de sons e imagens canais de tv para transmitir dados fazer banda larga e aí tem um impacto um clash entre radiofusores e serviços de telecomunicações muito grande mas é algo que está incipiente e está incipiente há 10 anos e continua incipiente apesar de haver empresas que fabricam equipamentos embora a escala ainda não seja grande mas é algo que pode aparecer nos próximos anos quem sabe é sempre uma promessa que nunca se cumpre mas um dia pode acabar se cumprindo muito obrigada obrigado Thais pela pergunta e o Marcos ainda está com a mão levantada mas não é uma nova pergunta não não professor vou desativá-la Arthur eu queria te agradecer novamente pela pela sua disponibilidade aqui numa sexta-feira à noite ainda no seu trabalho e dizer que é um prazer revê-lo aqui e agradecer a sua contribuição durante todos esses anos ao grupo de estudos e agora coroando essa contribuição com o fechamento de mais um ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório que nos traz muito regozito muito obrigado Arthur eu lhe dou evidentemente ao palestrante as últimas palavras e com isso encerraremos a sessão obrigado professor Márcio fico aí muito honrado com o convite espero ter conseguido trazer alguma informação nova ou relevante para todos que assistiram de toda forma professor Márcio sinta-se à vontade para compartilhar o meu contato para quem quiser caso queira discutir algum assunto que eu tratei aqui hoje ou qualquer tema de telecomunicações do ponto de vista acadêmico eu estou inteiramente à disposição e aberto para a interação muito obrigado eu vou encerrar a gravação agora